Meus irmãos, eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que passaram no decorrer desses anos por esta banda. Fizemos amigos, fizemos irmãos, nos momentos de dificuldades trocamos ideias, aprendemos com as experiências uns dos outros, com os erros uns dos outros. Eu confesso que eu cheguei na banda Ágape, já tinha um pouco de noção mais ou menos, já havia participado por algumas bandas, alguns grupos, mas eu louvo a Deus que em 1991, 1992, por aí se não me falha a memória, em poucas palavras, nós lá na igreja Assembleia de Deus, na frente do Banco do Brasil, alguns irmãos vão lembrar, a irmã Vanda, a irmã Jorge, a irmã Vanda era professora da Escolinha Dominical, o irmão Ismael era ainda uma criança, pré-adolescente, e nós víamos o grupo conjunto Watts naquela época, de Sapiranga, que eram os conjuntos top da época, banda Harmonia, e eu como criança, assim, junto com algumas outras crianças, nós estávamos maravilhados com a bateria, a bateria tinha o brilhoso, que passava, fazia aquele barulhinho gostoso de se ouvir, os teclados, tudo muito legal, e eles cantavam Reviver, e nós ficávamos assim, as crianças, brincando no banco de tocar, e uns faziam que tocava a bateria, e nós ali brincando, e o Espírito Santo me faz lembrar dessas coisas, e Deus usa uma serva dele, e aponta para aquelas crianças, e eu me lembro que eu estava no meio, e disse, o Senhor está levantando cada um de vocês no ministério, do louvor, Senhor, e se passou muitos anos, eu estava uma certa vez em terra de areia, e o Senhor sabe do desejo do meu coração, sabia e sabe até hoje, do meu desejo, Senhor, como eu quero louvar, e a insistência de tentar montar um conjunto na época, e não dava certo, e não dava certo, alguns não tinham compromisso, e aquilo ia entristecendo a gente, um ou dois oravam, eu e outro orávamos, e os outros não queriam nada com nada, e eu disse, Senhor, não está certo, não está fluindo, e uma certa vez eu estava, trabalhei com o meu Ismael há alguns anos, e estava ali, e ele soube que eu louvava o Senhor, e me fez o convite, e eu disse, olha irmão, eu vou orar ao Senhor, eu vou orar a Deus, e orando a Deus, o Senhor sabia do meu coração, no íntimo da minha alma, que eu não havia comentado com ninguém a respeito, eu estava em Santo Antônio, e eu fui em um culto, eu vou orar a Deus, onde ninguém me conhecia, e ninguém sabia do que eu estava propondo no meu coração, e o Senhor então falou comigo, e ele disse, olha vai, que eu estou nesse negócio, estou aprovando, eu glorifiquei o nome Santo do Senhor, porque irmãos, a promessa do Senhor, ela pode ser feita em 1992, mas ela vai se cumprir em 2007, e ela vai continuar se cumprindo em 2024, e se ele fez a promessa, e é dele, ela vai se cumprir daqui a 10 anos, ela vai se cumprir na sua vida daqui a 50 anos, se for a vontade do Senhor, vai se cumprir daqui a 100 anos, mas vai se cumprir, talvez não na sua vida, mas na vida da sua geração, eu brincava com um pedaço de pau, na época me lembro, ou fazia com a mão, de microfone, mas o Senhor irmãos, tudo isso que eu digo, não é pra minha glória, nem pra honra, de cada um dos irmãos que está aqui, mas é pra que você entenda que o nome do Senhor, ele é digno, e quando ele promete, ele cumpre, aleluia na minha vida, na vida do irmão Ismael, na vida do irmão Adilson, na vida do irmão Arthur, na vida do irmão Rodrigo, na vida do irmão Daniel, na vida de todos nós, na vida de toda a igreja, na vida do pastor Zaqueu, na vida dos irmãos que aqui estão, que estão fazendo parte dessa festa, na vida do irmão Mateus Monticelli, na vida dos obreiros, o Senhor ele é fiel pra cumprir, talvez você hoje, uma tipificação, um exemplo que eu dou, talvez você hoje está tocando em bancos, fazendo o que é instrumento, mas amanhã você vai estar numa banda, você vai estar num lugar, aleluia que o Senhor vai te prometer, o Senhor te prometeu há muitos anos, mas você vai se lembrar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessas coisas, aleluia, e vai fortalecer a sua fé, porque Ele é fiel na sua palavra, pode passar os céus e a terra, mas o Senhor diz, as minhas palavras, elas não hão de passar, as minhas palavras, elas não hão de passar, e nós vamos louvar ao Senhor, porque muitos tem por tardia a volta do Senhor, mas Ele está vindo aí, aleluia, vem buscar um povo zeloso de boas obras, aleluia, eu quero subir, eu quero subir,